Para certa, só tudo com a Riboc Athlete. Aqui é a loja de fábrica, as peças, eu vou começar dizendo, não tem defeito. Não tem defeito, são produtos descontinuados. Então é saldo. Saldão. E ponta? Ponta de estoque também, bastante coisa. Tá? Tudo, tudo, tudo que a Riboc faz, você vai encontrar aqui, ó. Desde os tênis, como você já viu, até a linha de mochilas, agasalhos, certo? Desconto é até quanto, Christian? Até 50%, dependendo do produto. Dependendo do produto. Isso, dependendo do produto. Linha NBA, vem pra cá. NBA. NBA. Você vem aqui, ó, pega uma jaqueta, vou escolher uma aqui. Pode ser. Puxa essa verde aqui. Puxa, puxa essa você, ó. Essa aqui de que time que é? Essa é a Sonic. Sonics. Corrada verde com capuz também. Olha a espessura disso aqui. É uma jaqueta bem grossa pro inverno. Isso, pro inverno. Tá saindo quanto nessa liquidação? Olha, essa é R$ 79, tá? De R$ 129,00 por R$ 79,00. De R$ 129,00 por R$ 79,00. Viu como você economizou? Dá um presente pra um basqueteiro igual esse aqui. E toda a linha NBA com descontos... NBA com desconto especial, tá? De até 50%. Isso. Fora isso, ó, vou mostrar a linha de tênis. Vai pra lá, ó. Tênis de saldo também, etiquetinha amarela. Quanto? Até 20% de desconto. Então você vem pra cá, procura um tênis, etiquetinha amarela... Amarela, bolinha amarela. Até 20% de desconto. Isso, isso. É só você procurar com calma, olha. No Shopping D, no SP Marketing, no Shopping Raposo e também no Shopping Vale Desconto de São José dos Campos, loja nova, certo, Christian? Loja nova, isso. Mais uma loja e também loja de rua, na rua Senos Briggs, 595, na Lapa. Isso. Telefone, aqui. É 3319319. Que bom, que é o Atlet. Vem.